E aí, aqui é o Zap e hoje eu trago outro vídeo e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como proteger o seu servidor Mais ainda, de aquela galera que foi tentando invadir o seu servidor, não saindo pelo lobby Bom, esse plano que eu vou trazer pra vocês é o IP Whitelista O que ele vai fazer? Ele vai trancar o seu servidor, vai fechar o seu servidor E ele só vai deixar entrar se por acaso o cara entrar no seu servidor principal Antes de tudo, eu quero deixar essa coisa bem clara Esse vídeo aqui é pra aquelas pessoas que tem servidor network No vídeo passado, o do login staff, muita galera tava pensando que era pra substituir, tá ligado? Tipo, o Altman pelo aquele plugin Gente, presta atenção no vídeo Eu deixo bem claro, eu mostro que depois do Altman vai pedir o login do staff Eu falo isso bem claramente e repito três vezes pra piorar Você que tá do outro lado, que fica confundindo os vídeos e fica falando merda nos comentários Isso é responsabilidade sua, você não presta atenção Então nesse caso do vídeo, preste atenção no que eu vou falar Pra não ficar falando merda nos comentários Então, só pra garantir uma coisa Esse vídeo aqui é pra pessoas que tem servidor de network Que estão tendo ataque de servidor A galera tá entrando no servidor e atacando o servidor É pra servidor buggy core Se você não tem servidor buggy core Não assiste esse vídeo, deixe seu like Ou assista pra ficar sabendo, beleza? Então, dado esse aviso, ok Como eu falei O IPL, o utilista Ele deixa o seu servidor como se fosse na utilista Só que só pode entrar se por acaso entrar no lobby principal Deixa eu ver se eu posso fazer um exemplo aqui Bom, vamos simular aqui Aqui é o lobby, é o servidor principal E aqui é o servidor full pvp Vamos simular que o moleque descobriu o IP desse servidor aqui Então, ele entra no servidor pelo full pvp aqui E consegue entrar na conta do meu administrador Lembrando que lá no meu servidor full pvp não tem login e proteção para os staff Vamos simular aqui, tá bom gente? Então, o cara entra direto aqui no full pvp Então, ele fica tacando coisa Tacando lava, por aí vai Pra evitar isso, a gente vai utilizar esse plugin aqui Como eu falei, é o IPL, você vai adicionar dentro dele E você vai setar o lobby principal do seu servidor Onde a galera vai entrar Então, vamos lá Bom, primeiramente eu vou colocar o plugin aqui dentro Eu vou apagar essa parte, porque a gente vai começar do zero Bom, vou apagar a parte Vamos deixar aqui, vamos colocar lá pra baixo Peço desculpa pela demora do vídeo Porque, né, infelizmente O computador aqui não ajuda Então, vou fazer o seguinte, vou esperar carregar pra nós continuar o vídeo Beleza? Então, vamos esperar aqui Ok galera, beleza Então, eu já liguei aqui o servidor Já tá carregando aqui Ele tá religando mais ou menos Por causa que é o sistema do Altman Que eu ensinei a vocês a identificar o Vertigo No caso meu, tá dando esse erro O loop infinito, vamos dizer assim Por causa que eu não coloquei o Vertigo aqui no meu computador E também tá dando erro no vídeo passado Que eu ensinei a proteger o seu servidor Mas, vou logo avisar uma coisa Esse erro que tá dando aqui não é do plugin Mas sim é do Altman Que não é feito Esse servidor não foi feito pra executar seu lobby Então, vamos lá Vocês vão em plugins Lá em plugins, vocês vão em p-witlist E vão em config Em config é o seguinte Aqui você vai colocar o IP numérico do seu servidor Aqui no caso, um exemplo que eu vou dar pra vocês Vamos simular que o IP do seu servidor principal O seu bug score É 192.168.0.10 Alguma coisa assim E depois vem a porta No caso, vamos simular que a porta é essa aqui Então, no caso, você vai colocar aqui O IP do seu servidor Ah, mas zap, eu tenho muitos lobbies Então, o que eu faço? Então, você vai colocar uma vírgula E vai colocar o outro IP aqui Que num caso, se por acaso o servidor tiver vários lobbies Tá? Já vou deixando esse aviso pra vocês Se por acaso o servidor só tem um lobby Você só deixa um aqui Pra ficar todo bonitinho Você vai salvar Aqui nós temos a mensagem que a gente pode traduzir Que num caso Que toda vez que um play tentar entrar direto no full pvp Qual a mensagem que tem que aparecer? Num caso é o seguinte Aqui vai estar o nome You are don't know Don't join Join Throw the profile Ou melhor, eu acho que tá escrito Você Você Tentou entrar no servidor Pelo profile Então, se você quiser Você traduz aí Eu acho que eu vou traduzir também errado, né? Temos aqui Esse aqui é pra gerar log Parece Deixa eu ver Não, eu só que errei Não é pra gerar log Você deixa É false Tá? Aqui você deixa também Aqui é num caso Se você utilizar um sistema Burycore Você vai deixar tu Claramente E pronto É a única coisa que você vai ter que fazer No servidor Eu vou fazer uma demonstração Pra vocês Ter mais ou menos a base Como funciona aqui Beleza? No meu servidor Network Eu já configurei Eu já configurei ele assim Então, no caso Ele já tá todo configurado Se uma pessoa tentar entrar no meu servidor No bad war No caso Se o cara entrar no bad war Ele não vai mais conseguir Vou fazer uma demonstração pra vocês E então Vou pegar aqui o IP do servidor E daqui a pouco Eu volto com o vídeo novamente Ok, galera Eu voltei com o vídeo É o seguinte Eu tô com meus dois servidores Esse servidor aqui de baixo Eu vou mostrar pra vocês Não tem problema Esse aqui é o bad war Então, no caso Eu não posso Fazer conexão direta com o bad war Mas tem gente Que tentava bugar o servidor Fazer conexão direta Esse aqui É o lobby Eu vou poder mostrar o número aqui Não tem problema E respondendo vocês Qual é a hospedagem Que eu utilizo Pra fazer o meu servidor Netware Galerinha Pra ter um pin ótimo Desse aqui Deixa eu mostrar Esse aqui tá Meu lagarto Porque eu tô enviando aqui O vídeo Pro YouTube Então já tô Não lhe spoiler aqui No canal Então dia 12 Vai ser domingo Vai ser postado esse vídeo Então Como eu falei pra vocês O pin dessa empresa É muito bom Pra mim Chega 75 Pra 60 Então eu vou avisar Imperio Cloud Primeiro link na descrição Lembrando Cupom Zap10 Compra Suporte comigo Tá bom Então É o seguinte Eu já coloquei o plugin Aqui dentro Coloquei plug nesse servidor Não no lobby Coloquei nesse aqui Beleza Então a loja é o seguinte Toda vez que eu entrar Nesse servidor Ele tem que me proibir De entrar Ah Se você utilizar a coisa Vocês vão ver O que vai acontecer Vamos lá Vamos clicar E vamos ver O que vai acontecer Hum Então vai ser conexão Opa Opa Não funcionou Beleza Essa aqui é uma mensagem Agora eu vou utilizar Outro plugin Tá Vou logo avisar Outro mod Então você pode perceber Vamos utilizar outro mod Que no caso Com certeza Vocês vão conhecer É um tal de claim coisa Vamos ver Com ele Bom galera É o seguinte Eu tô utilizando Esse programinha aqui Chamado Daimontal Clientes Muitas pessoas Que utilizam hack Eles usam esse programa Pra invadir servidores Então Agora a gente Vamos fazer a prova Mas eu nem sei Eu tô com medo Mas vamos lá Bom vamos ver Opa Tá fazendo o que Seu porra Sim mano Tá funcionando Normalmente Você pode ver Vamos dar Vamos dar uma atualizada Olha só A mensagem que eu coloquei Tá fazendo o que Seu porra Agora vamos fazer o seguinte Eu vou entrar agora No celular do lobby Você vai perceber Vou entrar no lobby Opa O lobby Tá desligado Então vou lá Ligar o lobby Então vamos lá Ligar logo Esse aqui é o painel Da império Vou logo avisar Então vocês estão vendo Exclusividade Esse aqui é o lobby Do meu servidor E vou ligar Aqui o servidor E vamos ver Se por acaso O plug Tá ainda Com defeito Tá coisado Eu sei porque Que essa porra Também tá dando erro Tá Eu entendi porque Eu vou Né Vou ter que fazer Uma coisinha ali Que eu não vou gostar Mas ok Vamos ver aqui Só pra né Só Tá fazendo o que Vamos entrar aqui No manicure Vai Beleza Ok Eu entrei aqui No servidor Agora eu vou colocar Minha senha Claramente Eu não vou mostrar Pra vocês Né Então vamos Ok Eu já voltei com o vídeo Eu já entrei aqui No servidor Loguei com sucesso E aqui é o nosso Badware Você vai perceber Quando eu colico Automaticamente Eu já entro No servidor Então você pode perceber Lembrando Eu já fiz um vídeo Ensinando a como utilizar Esse plugin Tá bom Então pra você ver Como o servidor Fica mais protegido ainda Deixa eu colocar aqui A senha Ok Logado com sucesso Né Então você pode perceber Então mano Você pode perceber Que eu já estou Online no meu servidor Já está Funcionando A minha proteção Galerinha Colocar esse plugin No seu servidor É tipo Uma garantia Vamos dizer assim Porque meio que Tem gente que vai tentar Bugar o seu servidor Por essa forma Eu É Um moleque Não vou falar o nome dele aqui Tava tentando bugar o servidor Tava bugando o servidor Só que o cara É tão idiota Vamos dizer assim Que se fodeu Porque em vez dele Simplesmente esperar O servidor inaugurar E fazer o bug Não O cara teve a capacidade De simplesmente De entrar na conta Do meu Administrador Para ficar tentando bugar Então você que está No outro lado Tentou bugar O meu servidor Parabéns Você me fez Corrigir um problema Amigo Muito obrigado Você seu palhaço O cara tentou bugar Então galera Como eu falei também Vou logo também Falar um pouco Sobre esse plugin Que com certeza Vocês não sabem Mas esse Diamond Cliente Ele meio que é um mod Que gana Muitos donos De servidores Então eu vou logo Mostrar uma coisa Interessante Vou tirar meu GameMod aqui Tirar meu GameMod Mais meu OP aqui Porque eu vou mostrar Uma coisa também Interessante e curiosa Deixa eu ver se eu tirei Meu OP Você pode perceber Que eu tirei Não consigo quebrar E eu vou tentar Colocar o meu GameMod aqui Só para Ver se Não Eu não tenho Permissão para pegar Meu GameMod É o seguinte Esse Diamond Cliente É bem interessante Desculpa Esse vídeo Ficar muito longo Mas uma informação Esse cliente Ele consegue bugar Metade dos servidores Vou logo avisar Ele consegue bugar Metade dos servidores Se o seu servidor Não estiver protegido Contra isso Desculpa falar Vai ser atacado Vai ser derrubado Infelizmente Ele tem trapaça Ele pode enganar Seus administrador Moderador Como assim Zapcraft Eu vou mostrar Para ele como funciona Vou apertar ESC E vamos no menu Aqui nós temos Tudo aqui Nós temos Flow menu Que a gente pode Flowdar o menu Do servidor Eu acho que eu vou ser Quicar Você pode perceber Ele vai começar A flowdar Esse tempo Galera Assim Se o cara Descobrir um erro No servidor Vocês tem ligado Se o cara Descobrir um erro Aqui no console Ele pode ficar Fazendo isso Isso Galerinha Podem acontecer Duas coisas No seu servidor Uma O seu servidor Pode crashar Ou O seu console Vai ficar flodado Nessas duas coisas Então Se você sabe Configurar Configure muito bem Porque o cara Pode derrubar O seu servidor Só flodando O seu console Beleza Vamos apertar ESC E vamos ativar Tá Você pode ver comando Eu posso até Sei lá Falar que estou derrubando Vou dar stop aqui Beleza Nós temos aqui Fake Nick Que é o seguinte Eu posso trocar o nick E entrar em qualquer Conta de qualquer pessoa Esse aqui é o nome real Meu Eu posso colocar o nome De administrador E tentar entrar Só que como a gente Está utilizando o P local Então no caso Não vai funcionar muito Ele entrar no servidor Porque né Temos isso Vamos Eita Eu apertei o botão Errado É Ele vai conectar Novamente O servidor Tá vendo Foi puxado pro lobby Vamos colocar aqui A senha novamente Ok galera Voltei aqui O servidor Tinha caído Mas não consegui Vulgar Você pode perceber Voltando pro ESC Aqui Vamos aqui Daemon A gente pode Entrar em Fique criativo Esse Fique criativo É bem interessante Porque Mano Eu não estou com o P Vamos só lembrar Aqui novamente Eu não estou com o P Eu não consigo fazer nada Não posso dar Nem game mod Pra mim Mas Esse plugin Consegue Consegue dar Game mod Fake Como assim Zapcraft Esse game mod Cês tão vendo Ele é fake Tá No servidor em si Ele não está Então no caso O cara pode pegar Qualquer tipo de bloco Na mão Tá ligado Tipo assim O cara pode pegar Qualquer tipo de bloco Na mão Lembrando que Eu não estou com o P Só que temos um porém O bloco Que vocês estão vendo É fake Tipo Não tem nada É Tipo Esse Daimo coisa Ele meio que Também dá fly Pro cara Tá ligado E tipo É tipo Um hack Também Vamos dizer assim Pra tentar Tentar Bugar O servidor Deixa eu mostrar Aqui Vamos tentar Fazer conexão Falsa Vamos fazer Conexão falsa Vamos ver se Eu vou conseguir Conectar Lembrando que Os hacks Eles não gostam Quando eu faço isso Fazer salvo Já Coisa aqui E vamos dar Uma de entradinha Não vou conseguir Você pode perceber Bom Vou fazer Conexão Aqui Então Espero Então Voltei aqui Com o vídeo Você pode perceber Eu estou sem O.P Ainda Nós temos Aqui Ainda Nós temos O coisa Fique Criativo Esse Fique Criativo É muito Muito Vamos dizer É muito Filha da puta Porque pode Ganar Nossa De Moderador E Mano Muito Desgraçado E também Se Bom Deixa eu voltar Aqui Vamos dar Uma coisa Aqui Temos Esse Aqui Não Se Vai Funcionar Não Criador Deixa eu Desativar Pronto Desativei E aqui Nós temos Isso aqui É Isso aqui É Encantamento Tá Vou logo Avisar Mas Infelizmente Ele não Está Funcionando Pronto Desativei Aqui O Meu Coisa Aqui Ah Vai Encantar Aqui Isso aqui É Encantamento Tão Fake Mano Se Vocês Acharem Que Isso Aqui Tá Encantado Realmente Vocês Estão Se Fodindo Então Tenha Cuidado Se Você É Dono De Um Servidor Sabe Configurar Mano Contrata Pessoas Que Saibam Configurar Você Pode Perceber Que Simplesmente O Cara Pode Foder O Servidor Com Esse Mod Aqui Esse Mod É Muito Filha Da Poucas Pessoas Sabem Como Funciona Esse Mod Infelizmente Ele É Considerado Um Hack E Se Esse Hack Passar Para Qualquer Mão Infelizmente Já Era Um Servidor Então Tomara Que Você Tenha Gostado Desse Vídeo Como Também Tomara Que Você Tenha Gostado Desse Meu Lobby Link Na Descrição Tá Para Download Do Plug Beleza Então Se Você Gostou Gostei Se Inscreva No Canal Não Escreve De Avaliar Se Possível Comentar E Até Mais Tchau